Trabalhadores de lar Trabalhadores de carro Isonomia de ar Isonomia de ar Trabalhadores de lar Trabalhadores de carro Isonomia de ar 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 Iconomia, por favor, pra mim Todos têm família pra sustentar Trabalhadores aqui, trabalhadores de lá Alguns já têm filha pra casar Trabalhadores daqui, trabalhadores de lá Iconomia, Iconomia, sou reitor Iconomia, por favor, pra mim Iconomia, Iconomia, seu reitor Iconomia, por favor, pra mim Isso aí Isso aí Muito bonito E mais, foi só isso que a gente fez É isso Iconomia Jás, Iconomia Jardes Iconomia Já E passou um greve aqui Iconomia Jardes